Não fala italiano, vou conseguir me comunicar na Itália? Oi gente, bom dia! Hoje o nosso vídeo é para responder a Glória. Glória me perguntou, Patrícia, eu não falo italiano, eu vou conseguir me comunicar na Itália? Gente, o que que acontece? Olha, assim, por experiência, a maior parte dos meus clientes, eles não falam italiano, assim como eles não falam inglês. E a maioria deles conseguem viajar tranquilamente para a Itália, é claro que eles viajam sempre com um bom planejamento. Meu primeiro conselho para você, viaje com tudo o mais planejado possível, de modo que você realmente tenha que falar com as pessoas somente para o essencial, para as coisas mais básicas. A segunda coisa que eu te aconselho é aprender um pouco do italiano. Quando eu te digo aprender um pouco do italiano, eu não estou falando que você tem que vir para a Itália, falando italiano, não é isso, tá gente? O que eu quero dizer é aprender as palavrinhas básicas. Eu tenho vários posts, assim como eu tenho uma minissérie aqui no nosso canal, onde eu te ensino a se comunicar na imigração, no restaurante, no hotel, fazendo compra, que tem vários posts lá no blog, inclusive o post com as trinta palavras mais, as trinta frases mais usadas por turistas, com um PDF, onde vocês podem estar abaixando para vocês estarem estudando isso. Além disso, na internet tem vários vídeos com turismo para italiano. Além disso, na internet tem vários posts com as principais palavras turísticas para quem viaja para a Itália em italiano. Então, vocês não têm desculpa realmente aprender algumas coisas. Eu digo lá umas 50 ou 40 frases as coisas mais essenciais. Bom giorno, bom pomeridio, por favore, mi poi utare. E, fora isso, gente, o sorriso abre portas. Mas é claro que vocês podem encontrar pessoas que não estão no bom dia deles. Isso é normal, isso pode acontecer em qualquer lugar. Mas se você realmente tenta tratar as pessoas com tranquilidade, com calma, o italiano usa muito, né, mão, né, para se gesticular, para falar. Tente fazer da mesma forma. Enfim, espontaneidade, educação, cumprimentar as pessoas. Aprende aquelas palavrinhas básicas que eu tenho certeza que vão ser fundamentais ao longo da tua viagem. Fora isso, gente, viaje com tranquilidade, sem muita seriedade, sem muita preocupação, porque senão vocês não vão querer conversar com as pessoas e é pior. Então, realmente, tente praticar um pouquinho de conversa durante a viagem. Mesmo que vocês tenham aprendido somente aquelas pequenas palavras, porque vai fazer a diferença. Se você fala um pouco de inglês, é claro que o inglês ajuda. Porém, não são todas as pessoas que falam inglês na Itália. Realmente, os italianos têm muita dificuldade com o inglês. O inglês vocês vão encontrar principalmente nas cidades mais turísticas, principalmente nos lugares mais turísticos, nos hotéis, nos restaurantes. Se forem restaurantes mais, digamos, nos centros turísticos, onde tem mais possibilidade de ter uma pessoa que fala inglês, ali vocês vão estar encontrando, com certeza, as pessoas que falam inglês. De repente, o policial, enfim. Então, assim, quando vocês tiverem que pedir informação, tente pedir informação. De repente, se vocês falam inglês, é claro, não de repente para a primeira pessoa que você vê na frente. Mas, tenta pedir para o policial. Se você vê a banca de revista, vai lá na banca de revista. Tente pedir para aquelas pessoas que você sabe que tem um contato com o público, porque, com certeza, aí eles vão ter a maior possibilidade de falar inglês. Agora, no sul da Itália, é muito mais difícil vocês encontrarem pessoas que falam inglês, tá, pessoal? No norte da Itália, nas cidades mais turísticas, é muito mais normal. No sul, é muito mais complicado. Porém, o sul da Itália é muito aberto. Eles são muito parecidos com os brasileiros. Então, eles são muito, muito disponíveis, tá? Então, se no sul da Itália vocês tentarem se comunicar às pessoas, com certeza, vão estar tentando te ajudar, mesmo que você não fale a língua delas. Tá bom? Essa é a minha dica para você. Então, viaje com tranquilidade e glória. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link para o posto, onde eu tenho um PDF com as principais palavras em italiano para vocês estarem estudiando, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado do nosso pequeno vídeo. Eu espero que vocês realmente pernejem a viagem de vocês. Lembra que se vocês querem viajar para a Itália com uma viagem bem planejada possível, é na Patrícia, brasileira, que mora há 15 anos na Itália, formada em turismo, oferece um serviço super especial de consultoria de viagem, tá? Se vocês querem viajar realmente com tudo, o mais certinho possível, com um roteirinho dia por dia do que fazer, veja lá no nosso site, viajandoaparatela.com.br, todas as informações sobre como funciona esse serviço, porque eu vou adorar estar te ajudando nesse momento tão particular e tão importante, que é aquele de vir para a minha amada Itália. Deixa a tua pergunta aqui embaixo, porque da tua pergunta pode nos ter o nosso próximo vídeo. curte, faz um mi piace, porque eu vou adorar saber se você gostou desse vídeo e te veremos no nosso próximo vídeo. Então, te mando um abraço, te mando um abraço e te veremos no nosso próximo vídeo. Um abraço grande, grande, grande da minha itália para você. Bate, bate. Tchau.